Alô, alô, atenção, boa tarde, alô, alô, Piauí, quando estivesse aqui, estava no Piauí, com medo da Caracasquinha decidir, alô, Piauí, aquele abraço, alô, São Paulo, aquele abraço, atenção, vamos chamar os primeiros analistas da tarde de hoje, Piauí, postinha da festa é nossa, alô, Vígica Oliveira do programa, aplausos, Vígica Oliveira, vamos chamar João Carlos Barroso, a moça amada, é o que, maravilha, Maldir Vieira da Rádio Globo, a moça amada, é o que, maravilha, louco amor alma, louco amor vamos receber da novela final feliz Irving São Paulo Irving São Paulo vamos receber agora a nossa encantadora Rosinha Lins Rosinha Lins vamos receber Edson Santana atenção 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 na sua opinião na sua opinião quem será o campeão do Brasil de futebol Flamengo